Hoje nós vamos acender a terceira vela da coroa do advento No primeiro domingo do advento, nós acendemos a vela que está voltada para o hemisfério norte Para o norte do mundo E sempre repetimos, quem não sabe onde é o norte é desnorteado Então, voltada para o hemisfério norte Onde estão os países mais ricos do mundo E onde querem fazer tantos muros para impedir que cheguem os refugiados, os imigrantes Para que venha a luz do Senhor para os povos do hemisfério norte Onde estão os povos mais ricos do mundo, as nações mais ricas E que abandonam os mais pobres No domingo passado, segundo domingo, nós acendemos a vela que está voltada para o hemisfério sul Onde estão os países mais pobres do mundo, como a África E os países chamados emergentes Assolados pela corrupção Pedindo que haja luz que venha do Senhor Que ilumine e transforme a vida Pedindo que os caminhos do Senhor sejam preparados Hoje também o Evangelho vai dizer Do caminho do Senhor que se prepara E hoje acendemos a vela que está voltada para o oriente Jesus é chamado Sol do Oriente A luz que vem do oriente Para iluminar todos os povos e todas as nações Você pode vir e acender a vela bem? Ele é mais prático, ele queria passar por cima O Senhor que vem sobre a terra E o spendง Tudo o Senhor letra E o Senhor que vem sobre a terra E o mundo da região Oh, o Senhor que vem do oriente O Senhor que vem do oriente O Senhor que vem sobre a terra Ó Deus, Senhor, que vem sobre a terra e nunca meu ser permanece em mim.